Quer dizer, quer dizer, porque aqui eu vou te ver, não sei. Eu vou te ver, eu vou te ver, não sei. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. O que é isso? Kadeeja, o que você está fazendo? Kadeeja, o que você está fazendo? Kadeeja, o que você está fazendo? Eu estou fazendo. O que você está fazendo? Não. O que você está fazendo? Não. O que você está vendo? O que você está fazendo? Fakia Vá-las do que você está fazendo Tata Dour-se Dour-se, vá-las do que você está fazendo Oh! Vá-las do que você está fazendo